Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui, a culpa é sua, a aula hoje é aqui na rua Opa aqui é aqui na rua E aí Tchau, tchau.